Boa tarde, amigo Zila, boa tarde, amigo Zila, e é mais quem nos acompanha. É mais quem nos acompanha, o cuspeio deste bocadinho, contigo aqui na montanha. É mais quem nos acompanha, o cuspeio deste bocadinho, contigo aqui na montanha. E vós por aqui caís. Somos todos iguais, somos todos iguais, e aqui não é minha terra. Aqui não é minha terra, tu tens que ir para o seu anjo, tu tens lá a mulher à espera. Pode ser grande a tua guerra, pode ser grande a tua guerra, debaixo de uma encantadora. Debaixo de uma encantadora, porque ao entrasse a porta, ela puxa a pila da ceboira. Não se olha mil amiguleiras, não se olha mil amiguleiras, tu repara o que te eu digo. Tu repara o que te eu digo. Nesta vinda de missões, foi um prazer cantar a ti. E pra cá nunca é frio, e pra cá nunca é frio, e pra cá nunca é frio, sou um cantador da rua. Sou um cantador da rua, e eu trouxe a minha mulher, por onde tu já tens a tua. Conhecer as carvalheiras, viemos a Pantone, e conhecer as carvalheiras. Conhecer as carvalheiras, que és triste com o demônio, É aqui que estás linda bem, ó. Oi, rapaz, vamo. Trabalho uma tarde inteira, trabalho uma tarde inteira, Vou-te mostrar o que aconteceu, e... Vou-te mostrar o que aconteceu, e... Eu desconheço o demônio, porque o diabo sou eu. Eu nunca sou... is a artista na desgarrada, Me trouxestes a tua esposa. Is a artista na desgarrada. Is a artista na desgarrada. Nós não podemos andar sozinhos Fazemos nova jornada E para rejar uma rapariga Sabes que não nos custa nada Ah, pois, ah, pois, ah Ah, pois, ah, pois, ah Ah, pois, ah, pois, ah, pois, ah E essa meliça é de formar E essa meliça é de formar Pois, ah, pois, ah, pois, ah 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 Depois de essa meliça Eu vencei do meu lado E cada um traz o sol O homem traz a mulher E cada um traz o sol E cada um traz o sol A minha vem se quiser Mas também já tem a tua Se és um cantador de rua Se és um cantador de rua Olha o que te o vou contar Olha o que te o vou contar Que eu sair da minha beira E já nem sequer queria esperar E para aquilo que calhar E para aquilo que calhar E este para aqui se voltou A minha nuca me deixa andar sozinho Porque ela já sabe Porque ela já sabe como eu sou Oh, ah, pois, ah, pois, ah Oh, pois, ah, pois, ah E isto por aqui farão E isto por aqui farão Não fico à tua vontade Não fico à tua vontade E é pra não amar mais E se descobrir a verdade Ah, pois é Não fico a se enganar E eu tenho que te dizer Pra não ficar de enganar Pra não ficar de enganar Mas se tudo que tenho visto Eu nunca tinha dado Boleiras, muito obrigado Boleiras, muito obrigado No meio do paraíso Com respeito às mulheres O guarda-chuva tem um reliso Nós somos já pais de filhos E temos que ter sorriso Com respeito ao parás comigo Com respeito ao parás comigo Sou levado do diabo Sou levado do diabo Foi um prazer estarmos os dois Da minha parte Muito obrigado Boa 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 Boa